Salve, salve rapaziada! Mano, hoje o bagulho aqui ó É o seguinte, pega a visão Vou aproveitar aqui ó o espaço Certo? Estamos aqui no vídeo de CSGonete Não muito querido por muitos Mas demasiadamente Gostado por outros Vou aproveitar o espaço aqui ó pra mostrar pra vocês o que? A palinha A palinha do especial de 400k do pai Já postei no Instagram lá Só que tem gente que não me segue, tem gente que é safado Já guarda, o Instagram tá na descrição Então você segue lá, eu vou botar aqui ó pra você ver O que que vocês acham? O Liu F lançando lá no 400k Só agradece a todo mundo Que se inscreveu, porque hoje são 400 mil Cabeças já, caralho é muita gente Mano, se imaginem 400 mil Pinto, algumas No meio né, porque Não é só pinto também que se vive o mundo né Se fosse assim você nem era vivo Mas vamos voltar aqui ao foco desse vídeo O que que acontece mano? Eu tô aqui com meus 250 dólares No CSGonete Tá entendendo? E eu quero hoje aqui Sair com pelo menos uns 400k 400k porque é 400k Eu quero 400 dólares Simples, tá ligado? Só que como? Quero dar a visão pra vocês do seguinte Que seu código novo do pai é FCS13 Jogou aqui no FCS13 Você vai sair como? 25% de bônus Depositou 6 Sai com 125, 10, 12, 50 Você abre uma caixa grátis Só com o cupom do papai Beleza? Você pode depositar aqui Tanto com skin cartão E boletão Daquele jeito É nóis CSGonete Tá na descrição E as pessoas que utilizam Dos meus cupons FCS1 até FCS13 Tenho o direito De participar do sorteio Dessa linda Doppler Tá no meu inventário Só esperando o dono No próximo vídeo Eu vou lançar o ganhador Então ainda dá tempo De você participar Joga lá o cupom FCS13 Que você vai ganhar Ou FCS8 FCS6 O que você usou parceiro? FCS1? Antigo? Pode botar também O sorteado sai no próximo vídeo Então fique ligeiro Mas como rapaziada Eu vou lançar aqui Na mão de vocês Um papo 10 Tá ligado? Ó Com 240 dólares parceiro Eu vou abrir logo A caixa de quem? Eu queria abrir a caixa Aqui dos jogadores Com meus bônus points Mano Vou começar abrindo aqui As caixas dos Eus Que ele aposentou Quem aposenta Vai pro diabo Vou abrir duas dele aqui Com meus bônus points Que o CSGonete me deu Certo? Vou abrir caixas aqui E ver o que vai dar De gracinha É só pra testar Só pra testar Não veio nada Mas é só pra dar um Epa Ó Tá rolando caixinha nova Aqui rapaziada Essas aqui ó Vou começar abrindo elas Porque eu quero ver Qual que tá sendo da bala Vou pagar 10 dólares Pra abrir essa aqui Abriu uma decada só Só pra não testar Depois eu vou gastar em outra Olha só Mano Meu pinto Não vai dar certo não Já comecei Já comecei Pé esquerdo Comecei mancando Já no bagulho 7,59 Vou pagar nessa caixa Vai vir uma flip freehand Confio ou não confio Então você vai ver Com certeza Não vai vir uma flip freehand Mac 10 Melanchito Barba E a caixa do capa É Quero só ver aqui Mano A Falcon knife Que vai vir As últimas caixas novas Que tinham saído lá Tava dando bom Essas novas aqui Terei caixa Terei prejuízo E isso aí Me deixa bem indignado Bem triste Vamos tentar nessa aqui Emoji Taco capeta Taco capeta Outro prejuízo Vamos tentar a última Aqui ó Do Bill Trump Mano Que eu paguei 79 cento Certo Paguei 79 cento Certo E pode vir Muitas coisas boas Mas não vai vir Vai vir a desgraça O capeta Tá presente Toma no joio Caixa nova aqui ó Nem tenta rapaziada Vou ordem aqui Nas tradicionalzinhas Por exemplo Tem uma caixa aqui embaixo Chamada a caixa do Bitcoin Que você paga 1,49 pra abrir ela Eita Essa caixa aqui É mó cara mano E ela tá por 1,49 Parceiro Vou abrir 10 Paguei 14,90 pra abrir E Deus Tá na Tá na salvação Aqui ó Não veio nada bom não Não veio nada bom não Mas eu vou vender tudo Vou abrir mais 10 Que é essa caixa Que eu boto o fenel Uma vez eu ganhei Uma blaze Dessa aqui ó A jiggle blaze Dessa aqui ó 200 dólares Parceiro Passo perto Olha lá Olha lá Olha lá Acho que vai dar bom agora Nossa Deu muito bom Deu muito bom Porque essa jiggle Conspirância Aqui ó Deixa eu explicar o bagulho Eu paguei 14 dólares Sai com 43 Tá bom Pra você Os quer mais Quer mais Então eu vou abrir Mais uma vez Só pra você ver Como é que o bagulho funciona Deixa eu vender aqui As que não pagam o valor da caixa Né cara Conceito básico do Profit E vamos tentar mais uma vez Abrindo uma penas Uma penas Paguei 1,50 E fala meu parceiro Se você depositar aqui E essa caixa estiver por 1,50 Você abre ela Que você vai dar Vai dar bom pra você Ó Aqui deu ruim Mas deixa eu te explicar Eu pago 1,50 centavos E eu abro outra caixa Tá entendendo Ó E eu abro outra caixa E eu pago por outra chance De abrir uma caixinha aqui E aí pode vir o que Por exemplo Uma Alp Phobos Eu paguei 1,50 E vem o que Uma Alp de 1,84 30 centavos de Profit Só não tá muito bom não Mas eu quero de novo Mas eu fui Profit Tá entendendo Do que eu tô falando Pra vocês É mano Essa caixa aqui ó Essa caixa aqui é boa Você fala Essa caixa é boa Mas eu não quero mais saber dela não O desgraça Tentar a última vez Eu vou tentar a última vez Se não der bom ó Tô canelando truta Porra M4 Nitro Mano Eu sou viciado na caixa do Bitcoin Eu quero abrir mais uma vez mano Dedo de que eu ganho a Blaze E eu não paro Olha lá Não pode parar não Não pode parar não Porque eu só sei parar Olha lá ó Paguei quanto? Paguei 1,50 Ganhei 5,50 Parceiro Esse é o conceito do Profit Meu truta Agora eu vou abrir aqui ó Vai dar mais csgo.gg Tá ligado Eu vou abrir uma primeiro Pra não ver o que vai dar Paguei 2,32 Pra abrir ela E vai vir uma Oxi de Blaze Desgraçada de feia Mas Mas eu não desiste dela não parceiro Drop the loop Tá entendendo Que eu sou resiliente Na bagulha aqui ó Quer ver eu ganhar um Profit agora? Tá desacreditando em mim? Então você vai ver então Ah Redline para na Redline É 14 dólares E eu paguei 2,32 Pra abrir parceiro Peita nóis Peita nóis Peitos brabo Vou me lançar agora Que é essa caixinha aqui ó Que eu nunca abri ela E eu quero abrir logo 10 Pra menina que vai dar Vou pagar 34,50 Pra abrir E vou sair aqui ó Vem Eu tô jogando aqui na Calmaria Tá pelo certo né mano Porque eu quero tirar o meu Profit Eu sou acostumado a meter o doido Meter o louco no bagulho Ó A primeira hora é a P90 as imóveis Já pagou rapaz Ou não Pagou com certeza Paguei 34 Tirei 36 Não foi aquele Profit Insano Mas tá bom Melhor que isso Só me comendo Deixa eu vir aqui E tentar mais uma vez Mais 10 Se vier uma Bayonetta aqui ó Eu vou mostrar A minha Poupa direita Pra vocês Não vai vir não Mas vai vir a P90 Tá bom pro menino Tá bom não Foi prejuízo Tá bom não Vou fazer aquele padrão né Que a venda As que não pagam O padrão da caixa né mano E tentar Outra vez Ou não Vou tentar 5 outra vez 5 só Só pra não ver Como é que tá Aqui essa caixa Eu não confio nela Porque eu nunca abri ela Não acredito nela não Mas eu gosto Eu gosto de experimentar Gosto de coisas novas Olha lá ó Alpfobos Só Alpfobos vai pagar O valor da caixa O restante não pagou Então vão tomar no cu Caixa desgraçada Não abre ela não Vou apelar mano Vou abrir a caixa de Deagle E vou abrir 10 Pá Essa caixa de Deagle aqui ó Você vir a Conspirância A Hipnotic A Mesh A Code Red De Akumichi Dragon Você sai ganhando dinheiro Ó Akumichi Dragon aqui ó Quem que vai vir mais? Só ela? Só ela? Ah madia Deu bom demais Paguei 11 Tirei 22 parceiro ó Vou vender as que não pagaram O valor da caixa né cara Daquele jeito E vou ficar com meus profites aqui ó Vou abrir mais 10 Ah Já comecei bem aqui Nas caixas de Deagle já hein Meu truta Mais uma vez Pra nós ver se é boa mesmo A Blaze tava ali Ó Crimson Web Crimson Web paga hein Boa de novo Crimson Web salvou nós Paguei Aquele 11 Tirei 18 Safezão Vou sair de perto dela Pra finalizar meu truta Eu queria abrir uma Magic Case Dessa aqui ó Que tá 76 dólares Que que eu preciso fazer então Preciso vender alguma coisa meu truta Fazer uma conta rápida aqui ó Eu tenho 44 Pra me chegar a 76 Eu preciso vender o que? 32 dólares Então o que que eu vou vender aqui? Vou vender essa Deagle aqui ó Pô Vendi E vou vender essa Cialaber Pronto parceiro Tenho dinheiro suficiente Pra abrir uma Magic Case Eu posso tomar bem no meio do meu cu Como eu posso sair muito feliz No dia de hoje No dia de hoje Abrir Uma só Tá muito rápido Tá estranho isso aí parceiro Tá muito estranho isso aí parceiro Pare 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 da Neo Revolution Boa Paga Paga Não paga nem o valor da caixa Rapaz Oh buceta Rapaz Vamos ver aqui quantos que vai vender Se eu vender tudo Eu vendo por 169 mano Então eu tô no prejuízo Eu vou vender tudo Vou vender tudo E vou recuperar o que eu perdi parceiro Eu também não vou Posso também não recuperar Mas eu vendi tudo E eu vou me arriscar Sabe aonde Nessa Team Spirit aqui Eu tô achando hein Eu tô achando que eu vou me arriscar aqui hein Eu vou me arriscar na Bitcoin Na Bitcoin eu vou me arriscar parceiro Eu vou abrir Todos esses 170 dólares Em caixas Bitcoin Em aberta rápida E sem ver Tá ligado Sem ver Não vou nem ver o que eu vou ganhar Eu só vou abrir E vou sair Eu vou abrir E vou sair Eu vou abrir E vou sair Abrir E 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 sair Mais Vamos ver aqui agora Tomei no cu Rapaz São dias de luta E são dias de glória Aí o cara pode dizer assim Não Aquele dia lá que você tirou os profit Pá Esse cara bota mais probabilidade De você ganhar Você tá vendo isso aqui meu parceiro Hoje eu só tomei no cu Eu perdi dinheiro Eu perdi dinheiro Vou vender tudo aqui Por 90 dólares E vou tentar minha última oportunidade Minha última chance Minha última esperança Que é o quê? Uma hiper knife dessa aqui E esse aqui Vai ser um nocaute Da minha cara Que vai ser a última macetada Que ele vai me dar Tá ligado? Um cara que tá morto no chão Já é um maluco Chegando uma marretada Vai ser o que esse site Vai fazer comigo agora O cara já tá despedaçado Já tá virado no demônio Já de raiva já A desgraça do site Ter marreta Marreta não? Marreta não? Fica aí no marreta não Eu não? Epa Muito gostoso Pelo menos eu tiro uma faca Não vou sair perdendo Tudo meu dinheiro não Rapaziada O papo é o seguinte O site tá na descrição Eu já tirei muito profit Da minha vida Hoje não foi meu dia Pode ser o seu Então como? Deposita lá com o código FKS13 Você vai ajudar o pai Vai se ajudar Que você vai tirar um profit aqui Confia na palavra que eu te falo Então como rapaziada Se inscreva no canal Se não tiver inscrito Dá like no vídeo Quem não deu Usa o meu cupom Quem ainda não usou Eu vou indo nessa mano E falo Baby, you felt like a dream Until you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little babe